O rei da levoada é o gordinho bololô, eu que fiz a festa e chamei só aliado Protagonista, bailando a pista, sendo esconquista Sofrimento passou, ouro maciço na polo destaca, olha os mandraki levantando a sala Os caracas só de chegar ela se joga e isso ataca outros caracas Quer viver com os caras daqui, não os caras de lá Todo gueto, mandraka, quem posa não arruma nada Posso é dinheiro, inspiração pras molecada O pascarão, coração, prepara a cintura, dá um porradão Nós vale ouro e eu tô pra brilhar Então, eu queria pedir desculpas, eu não deveria ter deixado vocês com esse peso na consciência Mas vocês entendem meu lado? Eu não tive a intenção Vocês que ficavam falando mal de mim Pra mim foi difícil, eu não tenho reconhecimento por nada Vocês só ficavam falando mal de mim Eu sou ser humana como qualquer outra, eu sou falha Meu Deus, olha só onde eles vieram morar, mano Que lugar chique Filha, será que eles vão deixar nós morar com eles? Provavelmente, acho que sim Porque eu acompanho um casal de influencer E eles postaram que o Bruno e o Japa vai morar lá Oxe, mas quem são esses? Não sei, eles deram uma oportunidade pra eles ficarem lá Então é obrigação deles deixar nós morar lá Porque até quem é de fora eles deixam? Imagina, eu aprendi a nadar naquela piscina Nossa, lá tem até piscina Mãe, fala com o tio que eu vim com o tio gordinho Pra ver se eles deixam a gente morar lá Filha, o que você acha de a gente ir lá falar com eles agora? Vamos logo, mãe, eu já tô cansada de conversar Caraca, mano, logo o Renatinho Falcão Ô cachorro, suave, eu mesmo Renatinho Falcão Presente, esquece, pai Caraca, irmã, sou seu fã, mano Canta aquela música do Gordinho lá, mano Caraca, mano, já ouvi seus trampos várias vezes, pai Papo Reto, eu também tenho uns trampos, mas eu já venho numa linhagem diferente Danielzinho do Grau, pai, vai me levar lá na Love, vai ser meu padrinho Vou gravar uns trampos lá agora Caraca, pô, da hora, da hora Canta uma música sua aí pra mim ver Já fiz de tudo pra não te perder Tá difícil, não vou me acostumar Seu coração suave, tá machucado Com medo de se apegar Não adianta, não vou desistir Nosso lance é quente, então volta pra mim Deixar de bobeira aqui é passageira Não me abandona assim Ô menino, você sabe onde é que o Missiquel viu o Gordinho e o Bololô mora? Sei sim, pô, eles moram aqui Eu tô aguardando uma oportunidade Mas oportunidade do quê? Então, igual eu tava conversando com o Renatinho aqui Eu canto funk Nossa, é verdade, eu te conheço Oxi, me conhece de onde? Eu vi com o Danielzinho do Grau Postar um vídeo seu cantando Você canta muito, hein? Pô, muito obrigado Obrigado Então, canta uma música sua aí pra mim ver Já fiz de tudo pra não te perder Tá difícil, não vou me acostumar Seu coração suave, tá machucado Com medo de se apegar Não adianta, não vou desistir Nosso lance é quente, então volta pra mim Deixar de bobeira aqui é passageira Não me abandona assim Caraca, já tá de noite, entra aí Eu vou te apresentar pro Gordinho Bololô E pro meu irmão Kelvin Caraca, mano Eu não tô nem acreditando Deu até vontade de ir no banheiro agora Oi, tio Kevin Oi, tio Gordinho Oi, Tayla Quanto tempo Nossa, você conheceu Kelvin, tem um lugar pra nós dois morar aqui também? Nossa, mano Bem que você falou Que todo mundo queria morar aqui É, irmã Na moral, vá com o Renatinho Não vai dar pra você morar aqui não Já tem muita gente Nossa, Kelvin Você prefere trazer os outros de fora Do que sua própria família? Você concorda com isso, Gordinho? Ela é sua sobrinha também Pô, mano Eu tô me sentindo até mal agora Se vocês quiserem Eu vou até pra minha casa E vocês deixam ela aqui no meu lugar, então Eu não queria ir pro orfanato de novo Mas se vocês não quiserem Eu vou, né Fazer o quê? Sim, até porque Vocês tem com quem contar, né E eu só tenho minha mãe E o Japa Que nem isso tem, coitado Aí vocês pegam pesado com nós, né Mas vamos fazer assim Pode ficar todo mundo Mano, tem certeza Sim, parça Aqui é igual coração de mãe Cabe todo mundo Então quer dizer que eu vou poder vir morar também? E ah, por falar em vir morar Eu já coloquei as coisas da mãe tudo lá no quarto, tá? E novamente falando Eu não tenho interesse na tua mulher Não, você não vai morar aqui Mas obrigado por ter ajudado ela Você tá um tempo sem conviver com ela Então se prepara que ela vai pedir pra você fazer de tudo E ah, como eu sei que você é preguiçoso Eu poderia te ajudar, né? E nem precisa perguntar o que eu vou ganhar em troca Porque só de estar aqui pra mim já é lucro Nossa, Jorginho Você é muito fofinho Obrigado Mas peraí A gente tá falando com você e nem sabe o seu nome E quanto nome você tem? Então, eu tenho oito anos e vocês? Eu tenho cinco Eu tenho nove Mas seu nome é Bianquinha? Porque eu não falo seu nome Eu estou ficando estressada Eu e o Jorginho não vamos mais falar com você Se você não falar o seu nome Olha, sinceramente Eu já tentei falar meu nome pra vocês quatro vezes E toda vez vocês me interrompem Eu que tenho que ficar estressada Tá bom Agora ninguém mais vai te interromper Pode falar o seu nome Mas e aí? Vocês estão tranquilas comigo? Ou estão chateados com a situação? Ah, Mari, o que passou passou Vamos ver seu passado Vamos viver o presente Ok, então Mas eu sei de algo que vocês vão querer saber, hein? Eu sei de toda a verdade sobre a filha do gordinho E sei também o que ela anda falando por aí Erros de gravações Olha o cão Calma que ele tá na cara da risada Silêncio, rapaziada Vamos lá Silêncio Ô, pai Suave, como é que tá? Olha, esquece, pai Tá ligado Vamos embora Vai Caraca, mano Silêncio Dois Já fiz de tudo pra não te perder Tá difícil, não vou me acostumar Seu coração suave Tá machucado Com medo de se ape... Tá bom, né? Ó, sinuca aí Dá uma segurada na sinuca Quê? Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Não fala assim Para, Sted Eu quero te falar dela Senão você vai perder a filha Tá com flash não, né? Muito obrigada Olha pra ela Mano, eu sei Eu tô te olhando pra ver Qual era que você vai começar Eu vou falar com a boca Pô, muito obrigado Ó, já ligou? Então, canta uma música aí Caraca, entrei Vou te apresentar pro MC Kelvin E... Caraca Esqueci Não, não foi Não elogio Take 1, cena 2 Caraca, já tá de noite Entrei Que eu vou te apresentar pro meu irmão Pra MC... Ai, que porra Tira o Kelvin daqui Oi, dá uma segurada na sinuca, ei Segura a bola Caraca, entrei Já tá de noite Eu vou te apresentar pro meu irmão E pra... Caraca, entrei Então, caraca Entrei Já tá de noite É? Gente, a minha educação é péssima É, caraca Tá de noite Entrei Ela ficou ao contrário Então, não tem problema É, mas é o mesmo significado Tá, né? Desculpa Vai É, neném Olha pra frente Tô lendo os caras Três Junta mais aí Aqui, ó Vou ficar impressionado Que eu tô vendo os caras Vai Nossa, você conheceu Kelvin, tem lugar pra nós dois morar aqui também? Não Não tem 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 Dá um jeito Você pode... Não quer Não quer Não quer dizer que eu vou poder vir Você sofre? Eu sobro Agora eu vou Para Subiu Não vai Eu sei Não Mas você não vai morar aqui Não, você não vai morar aqui Mas Caramba Bora, mano Bora É você Ai, quero ouvir Eu sei Eu tô falando pra mim mesmo Bora, bora O que passou, passou Vai, vai, vai Vai, continua Continuando Ah, Maria Não vai, 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 vai Eu tô falando pra mim